Olá mundo, voltei e hoje eu vou contar pra você a arrepiante história de Dmitry e Natalya Bakševa, o casal de canibais preso em 2017. No sul da Rússia, mais especificamente em Krasnodar, vivia Natalya Bakševa e seu marido Dmitry. Natalya era enfermeira na Academia da Força Aérea da cidade, enquanto morava ocasionalmente com Dmitry em um apartamento que ficava nos blocos de prédios semi-abandonados do complexo militar. Foi neste local que em setembro de 2017 a polícia local encontrou pedaços desmembrados de uma jovem dentro de um balde e uma mochila de Dmitry. No celular dele foi encontrada uma selfie, onde o assassino mordia uma mão decepada enquanto enfiava os dedos no nariz. Logo, a investigação seguiu até o apartamento deles, onde a polícia localizou diversos pedaços de corpos no porão. Haviam membros mutilados em conservas em vinagre na geladeira, latas com carne humana já cozida e 19 fatias de pele. O local parecia um imenso açougue no mal. Após a perícia, foi confirmado que ali haviam partes pertencentes a um mínimo de 8 pessoas. Após a imensa pressão em função da quantia gigantesca de provas, Natalya confessou seus crimes. De todas, a última vítima foi Helena Vachurcheva, de 35 anos. Eles a levaram até em casa e encenaram uma cena de ciúmes onde Natalya agrediu Helena. Após, ela foi dopada. Segundo o interrogatório, ela contou que encontrava suas vítimas em sites e aplicativos de relacionamento. Dessa forma, convidava as pessoas até seu apartamento para um primeiro encontro, que sempre era também o único e último. Às vezes, eles também faziam amizade com vizinhos e pessoas próximas, porém a técnica era sempre a mesma. Eles chamavam a vítima para um jantar onde serviam como aperitivo vodka com conavol, um tipo de tranquilizante poderoso. Então, começavam a encenar uma briga por ciúmes, onde Natalya começava quando a convidada era mulher e Dmitry iniciava quando o convidado era homem. De qualquer forma, o alvo dos ciúmes era sempre quem esfaqueava a futura refeição, assim comprovando sua fidelidade. Para aumentar sua renda, Natalya também começou a comercializar pratos deliciosos feitos com carne humana. Ela os vendia para comércios locais e também para cadetes da academia. Seu prato mais famoso era uma torta de carne moída. Para ter ideia, o casal Ganibal chegava a gravar vídeos ensinando suas receitas maquiavélicas. Todos eles foram encontrados no computador deles. Além disso, a polícia também localizou bolsas das vítimas e fotografias feitas pelos assassinos dos pedaços dos corpos. A mais bizarra de todas foi uma cabeça decepada em meio de laranjas que dizia no verso Natal de 1999. O único sobrevivente do casal foi Sergei Labinstev, um comerciante que já conhecia eles há mais de 10 anos. Segundo ele, seis semanas antes chamou o casal para um jantar, onde foi atacado após um ataque de ciúmes falsos de Dmitry. Depois de levar um grande golpe na cabeça com um banco de bar, Sergei conseguiu escapar chamando um táxi e expulsando o casal de sua casa. Mesmo após a confissão dos dois, inúmeras informações novas chegam com frequência. Inclusive, houve um terceiro suspeito chamado Roman Sidorov, que seria amigo de Dmitry e isca utilizada nos sites e aplicativos de relacionamento. O casal canibal atualmente está preso em cadeias separadas. Dmitry está confinado à solitária para sua própria segurança. O caso ainda está em andamento e não há divulgamento por enquanto. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que essa história tenha embrulhado os estômagos de vocês, tanto quanto o meu. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e deixar sugestões de vídeos para gravarmos neste mês de vídeo todo dia. Até amanhã. Fui! E vá dormir!